Este é um estudo a respeito da ortografia para o emprego de maiúsculas e minúsculas. Existem muitos documentos que organizam o uso das maiúsculas e minúsculas na língua portuguesa. E eles estão espalhados pela internet, nos manuais, nas gramáticas, em materiais de estudo. Por exemplo, recentemente eu fiz uma leitura dos documentos mais importantes a respeito deste item e reuni as informações em apenas um documento. E esta apresentação servirá para treinar a memória e também para registrar o estudo de uma maneira audível para que todos tenham um bom proveito do estudo da língua portuguesa. Quando iniciamos nosso letramento, aprendemos que todo parágrafo inicia com uma letra maiúscula. Todo começo de frase inicia com uma letra maiúscula. Essa é a regra geral e ela deve ser aplicada na escrita de todos os parágrafos e todas as frases e orações. O uso de maiúsculas ou minúsculas na língua portuguesa requer uma memorização muito grande por parte do estudante. O primeiro item a examinarmos será o uso de maiúsculas ou minúsculas em cargos e títulos. Anteriormente, a ortografia recomendava o uso da maiúscula nos nomes de altos cargos, dignidades ou postos. Essa maneira de falar a respeito do nome e dos títulos das pessoas foi alterada com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Por meio desse novo acordo, nós extraímos duas interpretações. Por um lado, a letra minúscula inicial pode ser utilizada nos axiônimos e nos agiônimos. Por exemplo, senhor doutor João da Silva, cardeal Bembo, santa Filomena. Essa seria uma interpretação literal do acordo. Por outro lado, o acordo ortográfico tornou opcional o uso de iniciais maiúsculas em palavras usadas reverencialmente, aulicamente ou hierarquicamente. Por exemplo, quando há uma hierarquia entre leis. Com base nesta última regra do acordo ortográfico, o manual de redação da Presidência da República considera válido o uso de iniciais maiúsculas para cargos e títulos. Por exemplo, o presidente francês com o P maiúsculo ou o presidente francês com as duas iniciais dos dois substantivos comuns em minúsculo. A utilização de iniciais maiúsculas em cargos e títulos também é usual na legislação brasileira, mesmo nas leis, decretos e outros instrumentos adotados e publicados posteriormente ao novo acordo ortográfico. Existem alguns momentos no novo acordo ortográfico da língua portuguesa, na gramática, nos manuais da Presidência, do Senado ou no manual de diplomacia do Itamaraty, em que não há um consenso, uma regra específica e clara para o uso da maiúscula e da minúscula. Então, em alguns momentos, nós podemos usar ou a letra maiúscula ou a letra minúscula, a depender do bom senso daquela pessoa que escreve. Um desses exemplos é o uso dos nomes de determinantes geográficos. Eles seguem a regra geral, devem ser escritos com a letra minúscula. Por exemplo, o rio com letra minúscula, Amazonas. O nome do rio, nome próprio, é mantido com a letra maiúscula. Devem ser escritos com maiúsculas os nomes de acidentes geográficos, que são parte de nomes próprios. Por exemplo, Ilhas Cook, o seu nome oficial desses três países. Por outro lado, temos a Ilha Fiji, que fica no Japão. Daí escreve com a letra minúscula, o substantivo comum, e mantém a letra maiúscula para o nome da ilha. É importante lembrar que essas anotações foram retiradas no manual de redação da Presidência da República, do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, do manual de redação do Senado e do manual diplomático do Itamaraty. Eu reuni todas as informações que estavam espalhadas a respeito do uso de maiúsculas e minúsculas e concentrei todas elas em um único documento que vocês podem acessar pelo link abaixo da descrição do vídeo. Esse vídeo serve para um estudo detalhado e extensivo a respeito do uso de maiúsculas e minúsculas na língua portuguesa nos textos escritos, com ênfase para a redação oficial. Em relação aos pontos cardeais, esses textos citados recomendam que eles sejam escritos com letras minúsculas, salvo naqueles momentos em que os pontos cardeais sejam empregados absolutamente ou desenhem uma região. Como é isso? O primeiro ponto a memorizar é que, quando um ponto cardeal designar uma grande região geográfica, ele deve ser marcado com a letra maiúscula. Esses manuais apresentam pelo menos cinco exemplos para cada um deles. Em geral, empregam-se minúsculas nos substantivos comuns, seguidos ou não de seus respectivos nomes próprios, relacionados com acidentes ou delimitações geográficas, vias, lugares públicos, etc. Por exemplo, a transposição das águas do rio São Francisco tem causado polêmicas tanto na região nordeste quanto em nível nacional, tendo em vista o papel deste rio para as comunidades locais. Perceba que a palavra nordeste está grafada com a letra maiúscula. Usam-se minúsculas nas palavras que definem o espaço junto aos pontos cardeais em territórios regionais. Da mesma forma, expressões como região metropolitana, região administrativa, micro-região, meso-região metropolitana e outras, acompanhadas ou não de sua especificação local, são registradas com a letra minúscula. E o ponto cardeal é registrado com a letra maiúscula. Por exemplo, a região sul encontra nas páginas de história do Brasil um processo de colonização bastante marcado pela presença de alemães. Em relação à grafia de títulos de livros, os manuais oferecem duas opções. A primeira opção é manter os nomes, os substantivos comuns com a letra maiúscula e manter a letra minúscula para aquela palavra que faz a conexão entre um substantivo e outro. Neste exemplo, nós vemos que as preposições foram mantidas em letra minúscula e os substantivos foram mantidos com a letra maiúscula. Outro exemplo, menino de engenho. Menino, substantivo comum com a letra maiúscula, de preposição com a letra minúscula, engenho, substantivo comum com a letra maiúscula. É possível também escrever apenas a primeira palavra com a letra maiúscula e as demais com a letra minúscula. Não há uma regra categórica no novo acordo ortográfico, mas há uma recomendação para que os títulos de livros, dissertações, teses sejam escritos com marúscula apenas na primeira letra e nos nomes próprios. Por exemplo, Memórias Bóstomas de Brás Cubas. A norma 8.2 da ABNT indica que o título e o subtítulo devem ser reproduzidos como figura no documento separado por dois pontos. A íntegra do documento das normas brasileiras, a NBR 6023, aponta o uso de maiúscula somente na primeira letra do título, seguido por todo o restante em letras minúsculas, exceto nomes próprios e siglas. Essa regra se aplica para francês, espanhol, italiano e deve ser seguida também para a escrita de títulos, de capítulos, de subcapítulos, de tabelas, gráficos e ilustrações. É importante notar que o uso do itálico nos títulos de publicações ou títulos de congressos, conferências, eslogans, deve ser mentida. E a maiúscula deve ser usada apenas na letra inicial de capítulos, de artigos e de sessões. As leis, normas, programas, planos, projetos e documentos oficiais são grifados em maiúsculas e minúsculas, desde que formalmente designados no trecho por nomes ou números. O mesmo ocorre em artigos de lei acompanhados de enumeração. Ainda de acordo com a ortografia oficial, lei, acordo, tratado, como todos os demais substantivos comuns, se escreve com o inicial minúscula. Note-se a diferença no uso de maiúsculas entre construções, como foram assinados oito acordos bilaterais, incluindo um acordo de livre comércio e o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Brasil e a Colômbia foi firmado em 13 de dezembro de 1971. Demais palavras, como artigo, inciso e parágrafo, mantêm a inicial minúscula, independente de estarem numerados. Usam, sim, minúsculas, em caso de referência a mais de uma lei, norma, artigo, legal, programa, plano, projeto ou documento oficial. O uso do IFEM sofreu muitas alterações com o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. O Manual de Reduação da Presidência da República recomenda que, uma vez que se opte pelo uso da maiúscula ou da minúscula, deve-se manter a escolha para a grafia de todos os elementos infernizados. É uma questão lógica. Por exemplo, vice-presidente, vice com letra maiúscula, presidente com letra maiúscula. Visualize a escrita da palavra vice-presidente. Vice com letra maiúscula, presidente com letra minúscula. Fica estranho. Então, é bom ter uma uniformidade na hora de escrever. Se você escolher escrever com a letra maiúscula, mantém. A próxima palavra depois do IFEM com a letra maiúscula. Se você escolher escrever a primeira palavra antes do IFEM com a letra minúscula, a seguinte palavra após o IFEM deve manter a formatação anterior, também com letra minúscula. Quando o nome for próprio, ambos os itens devem ser escritos com a letra maiúscula. Por exemplo, Grã-Bretanha, Timor-Leste, Associação Latino-Americana de Integração, Organização Pan-Americana da Saúde. Nesse caso, mantém a exceção. Se é nome próprio, mantém a letra maiúscula. Aqui no link tem mais descrição do livro de maiúsculas e minúsculas conforme os documentos citados para este estudo. É importante que vocês vejam as especificidades exclusivas para o uso de minúsculas e para o uso de maiúsculas. Ao realizar questões de provas, vocês vão perceber que esse conteúdo da ortografia faz mais sentido quando associado ao uso da sintaxe, ao uso dos conectores lógicos, ao uso da junção de sentenças, da construção da coesão e coerência de um texto. Por isso, é importante que vocês aprendam, pelo menos, as regras iniciais e mais superficiais da linguagem para poder aplicar esse conhecimento da ortografia no funcionamento mais profundo da língua. Eu deixarei esse arquivo disponível aqui na descrição do link e espero que o meu exercício de estudo e de reunião dos conteúdos em um único arquivo seja de proveito para os estudos de vocês, para outras provas e para outras atividades. Um abraço para todos, gratidão e até breve.